Muito boa noite pessoal, muito boa noite, boa noite, boa noite pra todos vocês, obrigado pelas felicitações, um feliz ano novo pra todos vocês também, estamos juntos, 2022, vai ser um ano melhor, um ano mais tranquilo, um ano que vai marcar com certeza o fim dessa pandemia que nos ensinou tanto, mas que também foi um desafio, foi uma adversidade e tenho certeza que muitas bênçãos vão ocorrer na sua vida depois de toda essa temporada de semeadura, de preparo, de cultivo, a colheita vem. Com certeza, podem ter certeza disso, tá? Então eu fiz essa live, eu tava falando um pouco com o meu amigo Bolívar, que tá lá em Bombinha, Santa Catarina, curtindo a praia, me mandando umas fotos só pra provocar o meu falso eu, eu disse pra ele, cara, aqui tá muito frio, tá? Quase menos 6, menos 7, menos 8 graus e aí que eu fui caminhar, fui correr no frio e aí eu tive a ideia de fazer uma live pra conversar um pouco com vocês, sempre é bom, estamos começando o ano e eu quero trazer algumas reflexões pra gente pensar juntos como é que a gente pode atravessar esse ano, esse período cronológico da nossa vida com muito crescimento, com muita paz, com muita alegria, com muita plenitude, tá? Então, eu quero fazer essa reflexão e essa reflexão, pessoal, ela sempre vem um pouco na contramão do que está posto. Aqui também, Rafael, tá um gelo, Rafael tá dizendo que lá na Irlanda tá um gelo, aqui também. Amanhã é pra cair neve, talvez as primeiras neves, Catarina tá falando de Valinhos, conheço, conheço Valinhos. Léo Oliveira pergunta qual foi o livro que mudou a sua vida? Cara, vamos lá, não existe livro que muda a vida da gente, não existe como mudar a nossa vida, essa é uma concepção que talvez mudou a minha vida, a concepção que mudou a minha vida foi entender que não há como mudar a nossa vida, escreve isso, Léo, pra você. E eu vou explicar isso hoje à noite. A única coisa que a gente pode mudar, na verdade, é a nossa condição de vida, a nossa situação de vida. Eu tava olhando umas coisas antigas ontem, nos meus arquivos do computador, e eu encontrei uma revista que eu dei na TV Educativa, e eu falei isso. Isso foi em 2010, na TV Educativa, em Curitiba, uma entrevista de uma hora. Eu falei que não há como mudar a nossa vida. Então, é basicamente que eu quero, eu conheço Valinhos, tem um amigo que mora em Valinhos, tá bom? Mas vamos lá. O que eu quero que vocês entendam nessa nossa conversa de hoje? A primeira coisa, é importante isso, é importante isso. Nós não podemos mudar a nossa vida. Nós só podemos mudar a condição de vida. Então, pense o seguinte, eu vou pegar aqui um pouco o meu caderno, vai ficar invertido, mas eu acho que é importante a gente entender isso visualmente. Então, por exemplo, você está aqui e você tem uma vida, tá? A sua volta, existe aquilo que a gente chama de condição de vida. A sua vida é uma coisa, tá? A vida. E eu vou começar a nossa reflexão por isso. E eu quero realmente que você fique comigo nessa hora, e que você se esforce um pouco para entender isso. Eu estou rindo porque daqui a pouco eu vou dizer que não é para se esforçar. Mas eu estou dizendo, se esforce um pouco para compreender isso, tá? Eu vou tirar um pouco os comentários, e depois eu vou interagir com vocês, tá? Então, é importante você entender que você tem uma vida, e preste atenção que isso é muito mais profundo do que essa conceitualização que eu estou passando. Você tem uma vida, e você tem uma condição de vida. O que é uma condição de vida? A condição de vida não é a sua vida, entenda isso, se abra para isso. E eu vou falar daqui a pouco sobre relativo e absoluto, tá? Anota essas duas palavras, relativo e absoluto. Então, você tem uma vida e você tem a condição de vida. Parece que isso é retórica, mas não é. A nossa vida, a vida em si, ela é eterna, ela é permanente, ela é uma coisa que não muda. E preste atenção que eu vou desenvolver todo um raciocínio, começando nessa pergunta do Léo, que ele perguntou, como é que eu mudo a minha vida? E aí, lá na frente, daqui uns 20 minutos, eu vou explicar como que essa conceitualização, que parece simples retórica, é uma grande armadilha que nos impede justamente de buscar aquilo que essa retórica almeja buscar. Então, você tem uma condição de vida. Na condição de vida, você pode, a sua condição de vida, você pode ter dinheiro ou você pode não ter dinheiro. Na sua condição de vida, você pode ter saúde ou você pode não ter saúde. Na sua condição de vida, você pode ser feliz ou você pode estar sofrendo. Então, entendam essa diferença, a diferença da vida e da condição de vida. Por que isso é tão importante? Porque a condição de vida, ela é relativa. Ela não é absoluta. O que isso quer dizer? Que a maioria de nós quer melhorar a nossa condição de vida, e nós achamos que quando nós melhoramos a nossa condição de vida, a nossa vida vai mudar. E é por aí que começa o grande engodo. O que é o engodo? O grande engano, a grande armadilha. Você não consegue mudar a sua vida mudando a condição de vida. Isso é paradoxal, mas é o que a maioria de nós tenta fazer. A maioria de nós tenta mudar. Por exemplo, nós não estamos felizes com a condição de vida, e aí nós queremos mudar a condição de vida, porque nós acreditamos que a condição de vida vai nos fazer felizes. E a condição de vida, o que que quer dizer que ela é relativa? A condição de vida, ela é uma interpretação, ela não é a realidade, porque, presta atenção, você pode achar que a sua condição de vida é uma bosta, desculpa o palavrão, mas vamos falar assim, que tudo está errado, que você não está bem, que a vida é uma porcaria. A sua condição de vida. Agora, se você buscar uma outra pessoa, trazer alguém da favela, alguém que nem internet não conhece, e trazer essa pessoa, que não é você, para dentro da sua condição de vida, ela vai achar que ela está no paraíso. Vocês estão entendendo? A condição de vida, a grande ilusão, da nossa ilusão, do ser humano, é acreditar que a condição de vida vai mudar a nossa vida. Está entendendo, Léo? Você que fez essa pergunta. A condição de vida, você pode melhorar ela, e é interessante que você melhore ela. é um dos objetivos pelos quais nós estamos aqui. Um dos objetivos dessa nossa passagem humana é criar coisas boas. Então, é aconselhável que você melhore a sua condição de vida. Mas é uma ilusão achar que quando a condição de vida muda, a sua vida muda. O que é a nossa vida? Vamos olhar para isso. A nossa vida é o que existe de absoluto em nós. O que existe de absoluto? Existe o absoluto e existe o relativo. Preste atenção, porque agora eu quero entrar num outro ponto. O que é o absoluto? Pense sobre você. E isso não é filosofia, tá? Pode ser filosofia, mas isso é a coisa mais importante que um ser humano pode entender. Léo, isso transformou toda a minha existência quando eu entendi isso. Isso o quê? Eu entendi que da mesma forma como a nossa condição de vida é relativa, eu e você, na verdade, nós não somos um ser só. Nós andamos por aí no mundo como se nós fôssemos um indivíduo. Eu e você, nós somos um indivíduo. Eu sou o indivíduo, eu sou o Jacob e você é o Léo, por exemplo. Então, você anda por aí achando que você é o Léo. E eu ando por aí achando que eu sou o Jacob. Agora, se você olhar profundamente, você tem múltiplas identidades. Você tem múltiplas identidades. Você é vários indivíduos dentro de um só. Você é uma pessoa no trabalho, você é uma pessoa na família. Você é uma pessoa com seu filho, você é uma pessoa com sua esposa, com seu esposo. Você é uma pessoa quando você está almoçando, e você é outra pessoa quando você está na intimidade com seu parceiro, com sua parceira. Você é uma pessoa quando você está com roupa e você é outra pessoa quando você está nua. Você é uma pessoa quando você está bem vestida num evento e você é outra pessoa quando você está mal vestida num evento. Então, a nossa identidade, ela é múltipla. Nós somos dezenas de pessoas dentro de nós. Então, o que acontece? A nossa identidade, ela é relativa. Ela é relativa. A nossa identidade, ela é relativa. Por quê? Porque nós mudamos. Uma hora você está de bom humor, outra hora você está de mau humor. Uma hora você se sente um sucesso, outra hora você se sente um fracasso. Uma hora você se olha no espelho e se acha o cara ou a mulher mais bonita do mundo. Daqui a pouco você se olha no espelho e você se acha uma pessoa feia. Então, o que acontece? Entender essa diferença, ela é importante. A nossa identidade externa, ela é multifacetada. E por isso, a nossa identidade externa, ela é relativa. Ela é relativa. Agora, eu te pergunto, existe algo de absoluto em nós? Algo que nunca muda? Existe isso? Vamos voltar para a questão da vida e da relação de vida. A condição de vida. Cara, pensa o seguinte. Quem você era há 10 anos atrás? Como era a sua condição de vida há 10 anos atrás? A sua condição de vida era como 10 anos atrás? E como é a sua condição de vida hoje? Agora, quem era você, a sua vida? Você trocou de vida de 10 anos para cá? Não. A vida, ela é absoluta. A condição de vida, ela é relativa. A condição de vida externa, ela é relativa, porque ela depende da sua relação com o externo. O que é relativa? O que é uma coisa relativa? Que está relacionada. A sua condição de vida, ela não te faz infeliz. O que te faz infeliz é a sua relação com a condição de vida. Você tem uma condição X e a sua relação é de conflito com essa relação X. Por exemplo, vamos lá. Você tem uma relação... Você hoje está em crise financeira. Você está em dificuldade financeira. Vamos supor, você está sem dinheiro. Isso é uma condição. Uma condição. Agora, você se identifica com essa condição. Você traz essa condição de vida para a sua vida. E isso afeta o teu relacionamento. É de identificação. Não existe distanciamento entre você e a sua condição de vida. Você traz a condição de vida para dentro da sua vida. E isso muitas vezes impede, porque não há o distanciamento. E quando não há o distanciamento, você não pode agir sobre essa condição. Você está me entendendo? E isso as pessoas não entendem. Você tem uma relação com a sua condição de vida. Você se relaciona com a sua condição de vida. E você também se relaciona com a sua imagem. Você se relaciona com o seu eu. E aí vem a pergunta. Quem é esse que se relaciona? Quem é essa pessoa que tem mil e uma identidade? Isso é verdadeiramente você? Não existe nada de absoluto em você que nunca muda? Não existe nada de eterno em você? Não existe nada de profundo em você? Essa é a grande busca. As pessoas não conseguem entender isso. Eu vou te dizer. Ó, preste atenção. Quanto mais você se identifica com a condição de vida, quanto mais a sua condição de vida entra na sua vida, menos vida você tem. Por quê? Porque você confunde a condição de vida com a vida. E o que é a vida em si? A vida em si, a vida é, vamos, Deus é vida. Deus é vida. Deus é vida. Pode existir vida sem Deus? Não. Por quê? Porque Deus é vida. O que a Bíblia diz lá no Gênesis? Que Deus nos deu o sopro da vida. Então Deus nos deu o sopro da vida. O que é o sopro da vida? Eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida. E vida em abundância. O que é ter vida em abundância? É não se identificar com a sua condição de vida. Preste atenção. Quanto mais você se identifica com a sua condição de vida, mais humano você se torna. E quanto mais humano você se torna, mais você se afasta de Deus. E esse é o grande problema pelo qual nós não entendemos Deus. Porque nós também colocamos Deus aonde? Dentro da nossa condição de vida. A condição de vida é relativa. O seu corpo é relativo. Uma pessoa diz isso às de manhã. Ah, eu tenho medo de perder entes queridos. Para que ter medo? Você vai perder seus entes queridos. Mas isso significa que você vai perder eles na relatividade da sua condição de vida. Daqui a pouco, esses entes queridos, eles não vão mais fazer parte da sua condição de vida. Mas a vida, ela não se extingue. Como é que você quer extinguir a vida? Por exemplo, quando você olha para um corpo de uma pessoa que acabou de falecer, está tudo lá, menos a vida. Para onde foi a vida? Ela não foi para lugar nenhum. Ela permanece onde ela sempre esteve. Então, o que que acontece? A maioria de nós só consegue, no dia a dia, perceber a sua condição de vida. E isso que nos faz sofrer. Isso que cria o sofrimento. E cria a limitação também. Cria a estagnação. Porque, presta atenção, o que que é uma condição? Uma condição é um limite. Você está condicionado. Então, você está identificado com uma condição. Essa condição se torna você. E quando você se torna a condição, você perde a percepção do quê? Daquilo que você é para além dessa condição. Você está entendendo isso? Você perde a noção do que você... E você se torna a sua condição de vida. E você sofre. E você quer mudar a sua condição de vida. Presta atenção. Coisa importante para você entender. Quando você está querendo muito alguma coisa. Vamos supor, você quer aprender a tocar piano. E você está ali querendo tocar piano. Ou você quer... E você não consegue fazer. O que que o professor diz? Relaxa. Relaxa. Por que que ele pede para relaxar? É porque o teu lado, você está se interpondo. Você está se colocando no meio. O indivíduo está se colocando no meio. Entre aquilo que está para além. Quer dizer, não é você, o seu esforço que vai fazer você aprender a tocar direito. É você relaxar. Quer dizer, o que que é relaxar? Tirar a identidade do eu e deixar que algo mais profundo flua. as pessoas quando cantam, assistem um grande cantor, eles fecham os olhos e começam a cantar. Por quê? Porque eles não cantam com a mente. Eles deixam algo mais profundo fluir. E isso é o que nos limita. Quando nós se identificamos, quando nós nos identificamos com a nossa condição, nós perdemos a confiança na vida. A mesma coisa em relação à doença. Se você deixar o seu corpo em paz, se você não interferir nessa sabedoria maior que controla o funcionamento do seu corpo, o seu corpo tende a provavelmente não adoecer tão cedo. Mas quando você interfere no processo com sua ansiedade, com sua preocupação, com seus prazeres mundanos, que muitas vezes dão prazer hoje, muitas vezes não, sempre dão prazer hoje, causam dor amanhã, quando você se interpõe, quando você se esforça demais, e isso tá virando uma mazela na sociedade de hoje. Por quê? Porque nós estamos apostando todas as nossas fichas aqui, no quê? No pensamento. As pessoas querem cada vez mais reprogramar, ou querem, eles colocam cada vez mais poder na mente, poder no conhecimento, como se tudo o que você tem é apenas a sua mente, preste atenção, a sua mente não é o cérebro, e as pessoas até confundem, elas começam a explicar o cérebro como se o cérebro fosse a mente, as pessoas dizem, mas não é o cérebro que produz o pensamento? Não é, não é o cérebro que produz a inteligência, que produz o pensamento, não é, é o pensamento, o cérebro, preste atenção, o cérebro, ele é muito mais um redutor de inteligência do que um criador de inteligência, o que que isso quer dizer? O cérebro, ele serve pra quê? Pra pegar a inteligência infinita e trazer ela pra nossa relatividade, por exemplo, se você estiver cruzando a rua aí na Avenida Paulista em São Paulo, é importante que você reduza a sua conhecimento, a sua atenção, a sua inteligência a esse simples ato de atravessar a rua, tá me entendendo? Você reduz a sua inteligência a esse simples ato de atravessar a rua, se você ficar filosofando enquanto você atravessa a rua, um carro vai te pegar, então existe uma inteligência infinita e o nosso cérebro, o cérebro não produz a mente, a inteligência, o cérebro foi produzido pela inteligência, tá entendendo? Uma inteligência maior criou o cérebro pra que ele servisse a nós e as outras espécies pra nos orientar dentro do nosso pequeno mundo. Então o que que acontece? O que que significa idolatria? A idolatria tão condenada na Bíblia? Você idolatra, a idolatria ela só existe quando você separa uma parte e você idolatra essa parte? O que significa amar a Deus acima de todas as coisas? Significa você não idolatrar partes, você entender que o todo é mais importante que a parte. Porque até um paradoxo dizer amar a Deus acima de todas as coisas, porque se você amar a Deus, você ama a todas as coisas. você ama a todas as coisas. Se você ama a Deus, você permite todas as condições da sua vida acontecerem. Por quê? Você permite, o permitir não significa se resignar. Tipo, ah, tem um fulano que faz bullying comigo, eu vou permitir isso, tenho que aceitar. Não, você aceita que esse fulano fez bullying, aí você toma uma ação, mas o que que é a não aceitação? A aceitação é sempre um processo interno. Por exemplo, o primeiro passo para você mudar sua condição de vida é você aceitar, você aceitar plenamente a sua condição. E esse aceitar, ele significa justamente isso. Agora, vamos voltar para a questão do absoluto e do relativo. Se você quer crescer na vida, se você quer realmente, porque você não pode transformar a sua vida, você não pode nem transformar a sua condição de vida, você só pode permitir que a transformação aconteça através de você. Como é que você permite que a transformação aconteça através de você? É você sair um pouco do caminho, o que é sair um pouco do caminho? É ali que entra essa questão que eu faço essa distinção entre falso eu, o falso eu e a essência. Quanto mais você se identifica com uma ideia na sua cabeça, você usa essa ideia como parâmetro para julgar a sua condição de vida. e o que você faz? Você se torna um idólatra. Por quê? Porque você começa a idolatrar certas condições. E o que é idolatrar? É você idolatrar uma parte e essa parte não significa só uma parte do todo. Essa parte significa o que? significa uma coisa impermanente. Porque nada no mundo físico, nada na condição física é permanente. Você sabe disso. Se você hoje está numa crise no relacionamento, você sabe que isso não vai durar para sempre. Mas se você está feliz no casamento, é provável que isso também não vai durar para sempre. Ah, não, mas eu vou casar, eu casei para sempre. Mas o quanto dura esse sempre? Até alguém morrer. Inevitavelmente quando alguém morrer a condição ela se extingue. Então o maior aprendizado que uma pessoa pode ter na vida, isso cria sabedoria, isso cria liberdade, porque as pessoas confundem muito liberdade com independência. É diferente você ter liberdade financeira do que você ter independência financeira. A independência financeira ela depende do número de dinheiro, da quantidade de dinheiro que você tem no banco. Ah, eu tenho independência financeira, eu nunca mais preciso trabalhar. Agora, uma pessoa que tem independência financeira, raramente tem liberdade financeira. porque a liberdade é você estar livre, é você não estar apegado. Se você tem 300 bilhões de dólares na conta do banco e você está apegado a isso, você tem independência financeira, mas você não tem liberdade financeira. Eu conheci um pai de um amigo meu que ele tinha 300 e poucos milhões de dólares e aí em 2008 quando deu aquele negócio da bolha imobiliária ele perdeu sei lá 200 milhões e pouco mas ficou com 80 e poucos milhões de dólares com 80 e poucos milhões de dólares podem viver 4, 5 gerações mas o que que ele fez ele se suicidou por quê? Porque ele disse que ele perdeu tudo como é que tu pode perder tudo? Ele perdeu relativamente tudo então o que que acontece essa pessoa tinha independência financeira mas não tinha liberdade financeira então existe uma diferença a liberdade financeira qualquer tipo de liberdade depende do nível de consciência que você tem a consciência significa você estar vivendo da sua essência e não do falso eu e eu estou pensando na segunda feira a partir dessa segunda feira fazer uma série de aulas sobre o evangelho sobre algumas passagens da bíblia porque nós não entendemos ainda a mensagem de Jesus e eu acho importante a gente filosofar sobre isso para a gente ir construindo uma compreensão diferenciada por exemplo o que Jesus quis dizer quando ele disse buscai primeiro o reino dos céus ou o reino de Deus olhe para eu sempre já falei isso várias vezes olhe para o ambiente onde você está nesse momento o que que você vê o que que tem dentro desse ambiente se você olhar no seu ambiente você provavelmente vai relacionar todas as coisas físicas que estão dentro desse ambiente você vai dizer tem um sofá tem uma mesa tem uma cadeira tem um tapete tem um abajur você vai relacionar todas as coisas físicas eu peço isso para os meus alunos para os meus mentorados e eles ficam espantados quando eles percebem que além de tudo isso existe algo mais importante aí elas dizem eu eu digo tá você também você é importante mas o que mais é o vazio ninguém percebe o vazio nós vemos tudo que existe nós observamos tudo que tem mas nós não vemos o vazio da mesma forma nós vemos palavras conceitos barulho mas nós não percebemos o silêncio o poder o poder não está nas coisas as coisas são relativas coisas são relativas o que é eterno e permanente é o silêncio aliás o vazio é o vazio que permite a existência das coisas você já deve ter estado num ambiente que tem muito barulho e você queria falar você não consegue ouvir o que a outra pessoa fala porque tem muito barulho então quando você está num lugar silencioso é bem mais fácil falar quer dizer vamos trazer isso pra nossa vida a essência é o não manifesto a essência é a fonte de onde tudo vem é como silêncio se você não tem silêncio se você está imerso num barulho você provavelmente não vai nem falar porque ninguém vai ouvir agora se você está no silêncio você ouve tudo você percebe tudo a pessoa que vive da sua essência ela vive no silêncio mas no silêncio que permite a existência do som o vazio permite a existência das coisas dois corpos físicos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo momento nós estamos tão identificados com o barulho da nossa condição de vida e nós estamos tão imersos nesse barulho nós estamos tão ocupados em buscar coisas que nós nos esquecemos de olhar para aquilo que é a fonte de todas as coisas que é o elemento divino que existe dentro de nós a essência a essência é o reino de Deus Deus vive na nossa essência você não consegue amar você não consegue adorar você não consegue sentir a Deus pela sua mente por quê? porque a mente é uma condição a mente é um condicionamento então o que que você faz? você só consegue verdadeiramente sentir a Deus se comunicar com Deus quando você cala o barulho da sua mente esse que é o grande paradoxo e foi isso que Jesus disse tudo que eu falo por isso que eu queria fazer essa série sobre sobre o evangelho tudo que eu falo eu encontro no que Jesus falava mas é uma compreensão diferente da que eu tinha no meu tempo de seminarista eu até estou escrevendo um livro é um livro de ficção e onde o personagem não sou eu mas todo o livro ele transcorre no seminário a parte dele um seminarista contando a sua relação com Deus então o que que acontece é tudo o que por isso que Jesus Jesus disse o seguinte Jesus disse o seguinte buscar primeiro o reino dos céus o reino de Deus e numa outra passagem ele diz que o reino de Deus o reino dos céus está dentro de nós mas eu ainda quero falar sobre a oração eu disse que você não consegue adorar a Deus através da mente e por isso que muitas pessoas não tem sinais de Deus ou quando tem sinais são sei lá mas o que que acontece como Jesus diz ele diz quando ele nos ensina a orar no evangelho ele diz o seguinte não sejam como os hipócritas que ficam pelas esquinas e nas igrejas nos templos repetindo ladainhas em voz alta e aí ele diz o seguinte quando você for orar entre no seu quarto feche a porta e ore em secreto e o pai que está em secreto vai lhes ouvir e em secreto atenderá sua prece o que que ele quer dizer com isso entrar para o seu quarto significa entre para dentro de si na época as casinhas nem tinham quartos então entre para dentro de si se conecte com sua essência interior se conecte com o elemento divino que existe dentro de você e quando você se conectar com esse elemento divino faça o seu pedido e esse pedido se sucederá numa outra passagem ele diz o seguinte quando pedirdes fazei de conta que você já tem que você já recebeu aquilo que você vai pedir e assim se sucederá o que que isso quer dizer é difícil acreditar que tu já tem uma coisa que tu não tem como é que você vai acreditar que você está numa condição que você não está parece que o próprio Jesus nos pediu para dar uma fantasiada parece que o próprio Jesus nos disse oh cara você tem que dar uma delirada não não foi isso o que ele quis nos dizer e que nós temos dificuldade de entender ele quis dizer o seguinte cara se você entender a sua essência e se você entender que na sua essência você é um elemento divino você vai entender que aquilo aquilo que você quer você já tem você não precisa fazer de conta se você compreende a grandiosidade da coisa se você compreende que você está conectado com a fonte se você compreende que a vida que você tem é a própria fonte você também vai entender que a fonte é o não manifesto o não manifesto da onde todo manifesto se produz e isso é importante a gente entender porque a gente acaba criando a nossa realidade o que geralmente acontece imagina assim vamos fazer aqui uma hipótese isso é hipotético porque tu não pode falar da mesma forma como você não pode sentir a Deus da mesma forma como você não pode se comunicar com Deus pelo pensamento você precisa calar você precisa entrar no seu secreto você precisa quanto mais agitada a mente mais você está identificado com a condição e quando você se identifica com a condição a condição ela se interpõe e ela te separa do Deus é a idolatria porque você idolatra uma parte você está tão preocupado com a parte que você se esquece do todo e isso cria o nosso sofrimento se eu tivesse dez horas para a gente conversar você ia entender isso melhor mas vamos lá preste atenção vamos supor só supor tá isso é hipotético não tem como falar sobre isso mas vamos supor que Deus fosse como o sol tá o sol você sabe que o sol num dia de sol ele ilumina os bons ele esquenta os bons ele ilumina os maus ele esquenta os maus ele ilumina os espinhos ele ilumina as plantas venenosas mas também ele ilumina a macieira então o sol ele não é seletivo ele brilha para todos tá então vamos supor que Deus fosse como o sol tá quando você está aqui em essência esse sol ele te inunda tá esse sol ele ilumina você e você é todo abençoado por Deus mas o que que acontece acontece que opa 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 a sua mente entra em ação e a sua mente ela começa a pensar começa a pensar começa a pensar e esse pensamento ele forma uma nuvem uma nuvem de que? uma nuvem de ideias de rótulos de convicções você sabe como a vida é você sabe como as coisas são e a vida é uma bosta a vida é uma merda comigo tudo dá errado não sou muito inteligente porque que eu fui nascer nessa família essas pessoas tóxicas essa nuvem ela se interpõe entre você e Deus e agora você está como o ramo cortado da videira a videira é Deus você é o ramo ao sol Deus é vida você não tem mais vida você só tem essa condição de vida como eu falei no início tá entendendo? então essa condição de vida aqui ela toma conta de tudo e você não consegue mais você não consegue mais furar essa nuvem de conceitos de rótulos e essa nuvem aqui é o falso eu então quando Jesus diz entrai no silêncio ele quer dizer abra uma brecha te conecta com o pai aqui sinta isso mas você não você faz barulho você faz barulho quando ele diz buscar é primeiro o reino e o que que é esse barulho aqui esse barulho aqui é o seu futuro você tá preocupado com o futuro e é o seu passado e o que que é essa porta estreita que te leva ao reino de Deus a porta estreita é o momento agora o momento presente por isso ele disse por que que vocês estão tão ansiosos por que que você se preocupa tanto com o passado e com o futuro pode isso acrescentar um dia na sua vida ele diz não se percam pelas vastas portas que a maioria escolhe que são as portas da perdição que é o passado e o futuro pega a porta estreita que vai para o reino de Deus aí ele diz não acumule tesouros onde a traça e a ferrugem podem corroer o que que é a traça e a ferrugem são as condições as condições vão acabar com tudo isso inclusive com teu corpo então não acumule tesouros aqui acumule tesouros no reino dos céus isto é pare de correr viva uma vida viva uma vida de contemplação se você viver uma vida de contemplação essa contemplação é a fonte a contemplação ela vai te levar na fonte de tudo e a fonte de tudo o resto é consequência o resto tudo que você busca vai ser acrescentado então inúmeras e aí ele diz o seguinte se vocês querem me seguir e ele diz o seguinte se vocês querem me seguir primeiro ele diz o seguinte ó o que que ele disse ele diz o seguinte no mundo porque a condição é o mundo no mundo vocês vão ter tribulações mas não se preocupe tenha um bom ânimo eu venci o mundo quer dizer eu me conno porque essa é a grande questão a grande questão é que nós nos perdemos no mundo no mundo das ideias no mundo dos conceitos no mundo da cultura no mundo das condições e onde Deus vive Deus não vive no mundo porque Deus não é desse mundo Deus é do que? Deus ele vive da essência que é incondicionado Deus não é uma condição porque se ele fosse uma condição ele estaria limitado então ele vive ele é o não manifesto ele é o todo ele não pode ser uma parte se ele fosse uma parte ele não seria o todo se ele não fosse o todo ele não poderia ser Deus então buscar primeiro o reino dos céus significa o seguinte cara isso isso está transbordando daí ele diz o seguinte renuncia a si mesmo o que é renunciar a si mesmo abre mão desse teu pequeno mundo dessa sua pequena condição aí ele diz o seguinte os pobres de espírito herdarão a terra herdarão o reino do céu o que é uma pessoa pobre de espírito que não tem toda essa bagagem todo esse condicionamento toda essa identificação carregando dentro de si então o que eu estou falando aqui eu estou dizendo o seguinte você nunca vai encontrar o que você busca lá fora mas você pode ter no mundo tudo o que você quer você pode é do teu direito você pode quer ter um Porsche pode ter um Porsche eu tenho um Porsche mas o Porsche ele não me ele não me define ele não me faz mais feliz mas então por que que tu tem um Porsche porque eu posso ter o que eu quero eu podia ter uma Ferrari mas eu não quero ter uma Ferrari então o que que acontece me dá mais segurança me dá mais conforto mas antes de eu entender isso eu ficava olhando meu Deus um dia se eu pudesse um dia me tornar um escritor famoso isso seria a coisa mais feliz da minha vida quando eu me tornei um escritor famoso eu entrei em depressão um princípio de depressão por que? porque eu achei que aquilo tinha que me fazer feliz e aquilo não mudou nada na minha vida só me enchia mais o saco me exigia mais então o que que eu quero dizer pra vocês eu quero dizer pra vocês que vocês tem que começar a olhar pra dentro criar essa profunda confiança na vida entender que você não está sozinho que você não é essa ideia na sua cabeça você é muito maior do que isso mas enquanto você se identificar com essa ideia você se desconecta do resto e quanto mais você se identificar com essa ideia mais você se limita e quanto mais você se limita mais condições você cria e quanto mais você se identifica com as condições mais você vai sofrer o sofrimento o sofrimento ele é uma resistência o que que é uma resistência você resiste as coisas como elas se manifestam na sua vida mas por que que você resiste você resiste porque você não aceita por que que você não aceita porque você acha que você sabe como as coisas deveriam ser e por que você acha que você sabe como as coisas deveriam ser Porque você se acha a única coisa que existe no mundo, você confunde a sua relatividade com o absolutismo, o absoluto, Deus é absoluto, você é relativo, você tem uma relação com Deus. Essa relação com Deus, ela sempre vai existir, mas quanto mais humano você se torna, menor se torna essa relação com Deus. E essa relação com Deus, é nisso que está o perigo, essa relação com Deus não é uma relação de submissão, que Deus está ali para te punir, para te vigiar, para te julgar, para te condenar, para te jogar no fogo do inferno. Deus nunca vai jogar um filho dele no fogo do inferno, mas ele te deu liberdade, liberdade de criar a sua realidade. E quem sabe, você está usando essa liberdade para criar um inferno para você. O que é o inferno? O inferno é o sofrimento. E quem te perturba no inferno? O demônio. E quem é o demônio? Aquele que te separa de Deus. E que te separa de Deus? A tua mente. Então, essa ideia de que existe um mal que se opõe a Deus, isso é mentira. Todo mal é ausência de Deus. Quando você se ausenta de Deus, você assume aí a posição de Deus. E quando você assume a posição de Deus, você começa a julgar, a condenar, a criticar, a resmungar, a achar que você sabe como as coisas deveriam ser, e isso cria o sofrimento. Pimba, você caiu no inferno. Então, você precisa renunciar a isso. Renunciar o quê? Renunciar a essa autossuficiência. E, de novo, quando eu falo de Deus, eu não estou falando dessa imagem condicionada, externa, de um velhinho sentado sobre as nuvens, com um cajado na mão, provocando tempestade e mandando raios. Deus não pode fazer nada por você. Ele só pode fazer coisas através de você. E para que ele possa agir através de você, você precisa permitir isso. Mas como você vai permitir isso se você acha que você é o dono do pedaço? que tudo depende de você. E existe toda essa estrutura cultural que nos induz a isso. A isso o quê? A achar que nós somos fragmentos isolados no universo, que eu e você... E aí, as pessoas dizem, você tem que ler mais, 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 você tem que ler mais. Você tem que estudar mais, você tem que... Só que presta atenção. Você prefere escutar essas pessoas ou você prefere escutar Jesus? Jesus não te ensinou a ler mais. Jesus disse, você precisa ter fé. Você precisa ser uma pessoa de fé. Se você tiver fé, se você tiver a fé do grão de mostarda, o que é a fé do grão de mostarda? Algumas bíblias, algumas bíblias traduzem do tamanho do grão de mostarda, mas outras traduzem se você tiver a fé do grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é pequeniníssimo. É um pingo de açúcar, um grão de areia, mas ele dá uma árvore frondosa. E o que é ter a fé do grão de mostarda? O grão de mostarda, por não ter a mente, ele sabe que dentro dele existe um elemento divino e que ele veio ao mundo para manifestar esse elemento divino. Ele não se questiona. Ele não diz, ah, como eu sou pequenininho, eu nunca vou ser essa árvore grande. Então ter a fé do grão de mostarda significa você ter a consciência de que você tem dentro de você um elemento divino e você permitir que esse elemento divino se manifeste através de você. e não você querer construir e não você querer construir coisas grandes. O falso eu diz, olha como eu sou grande, olha o que eu construí. Jesus disse, tudo o que eu faço não vem de mim. É o Pai que está em mim e que através de mim faz a sua obra. a nossa missão. As pessoas perguntam qual é o meu propósito? O teu propósito é permitir que Deus faça a sua obra, a obra dele através de você. Se você permitir. Isso não é religião. A religião muitas vezes cria tantos elementos que acabam se interpondo na tua relação com Deus. Dogmas, crenças e tudo mais. Eu não estou dizendo que religião é ruim. Você precisa de repente de uma religião. Mas eu estou dizendo que o que eu estou dizendo não é religião. Eu não estou querendo que você entre numa religião. Eu quero que você perceba que você não é um fragmento isolado no espaço. Eu quero que você entenda que você faz parte de algo muito maior. E você precisa se abrir para isso. Você não está ansioso? Você não está preocupado? Você não está se sentindo pequeno? Você não está se sentindo você não está se sentindo como alguém que ainda não é ninguém? Que precisa alcançar algo para se tornar alguém? Não é isso que as pessoas te dizem? Que você precisa ter uma vida assim ou assada para que você se torne alguém? Para você não fazer parte da manada? Você precisa conquistar isso ou aquilo para não fazer parte da manada? Quer dizer o que isso significa na verdade? Isso significa que você é aquilo que você tem e se você não tem nada você não é ninguém. Isso é ser o ramo cortado da videira e preste atenção tudo que você vai ter vem do ser porque veja bem você é duas coisas você é ser e você é humano você é um ser humano mas o que que vem antes? O ser e o que que é ser? você já é você já é o ser você já é um ser você não pode ser nada mais do que você é você pode ter mais mas você não pode ser mais do que você é você pode agregar mais títulos aí você tem um título você pode agregar mais bens agora você é rico você pode sei lá ter mais reconhecimento agora você é uma pessoa que tem mais reconhecimento mas o ter ele nunca vai mudar o ser o ser independe do ter e o mais importante é que tudo que você tem não define o que você é no fundo no fundo se você buscar primeiro o ser se você entender quem você é você cria um estado de paz você entra num estado de paz porque o que te perturba na verdade hoje é a falta de paz da onde vem a falta de paz das expectativas daquilo que você não tem você não ó você não pode se relacionar com Deus se você não estiver em paz na turbulência você você está na turbulência você não consegue se conectar por isso que muitas pessoas depois de um acidente trágico onde elas perdem muita coisa aí elas se entregam a Deus por quê? porque naquele momento elas sentiram que tudo o que elas valorizaram tanto aquilo que elas tanto buscaram elas perderam mas mesmo assim elas não deixaram de ser elas ainda são e é isso que acontece no leito da morte a morte ela é maravilhosa porque a morte ela é o despojar de tudo que é ilusão a morte o que que é a morte a morte é o despojar o despojamento de tudo que é ilusão você você larga tudo que é ilusão e você fica só com aquilo que é absoluto diante da morte todo o relativo desaparece o seu corpo desaparece seus amigos desaparecem sua família desaparece você vai morrer você vai se desfazer de tudo isso e mesmo assim você parte em paz por que você parte em paz? porque ali naquele momento de morte você se encontra com algo muito maior do que o relativo você se encontra com o absoluto aí você não tem medo de fazer essa transição porque você reconhece a ilusão do relativo vocês estão entendendo isso? então o que que você pode fazer se a morte é se a morte é o despojar de tudo que é ilusão você pode morrer agora pra que? pras ilusões você pode fazer essa transição em vida você não precisa esperar a morte então o que que você faz quando você tem esse acesso quando você acessa aquilo que é maior que você com aquilo que é abundante em você quando você acessa isso você tem tudo você pertence só a si mesmo a pessoa eu sempre digo isso a pessoa que possui a si plenamente sem ser possuído por nada possui todas as coisas a pessoa que possui a si plenamente sem ser possuído por nada possui todas as coisas tá bom pessoal eu vou fazer o seguinte como essa foi uma live improvisada e nós começamos com poucas pessoas e fechamos com 2600 pessoas eu vou deixar essa live no feed tá bom eu só quero saber eu quero que você vá lá daqui uns 5 minutos quando a live baixar e você diga nessa postagem se você quer a série de lives segunda terça e quarta sobre o evangelho sobre uma interpretação não religiosa do evangelho se vocês querem isso escrevam lá eu quero eu quero eu quero e se você achou essa live importante pegue e mande para o máximo de pessoas que você puder para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento se você acha isso importante tamo junto um forte abraço era essa minha mensagem para hoje aniversário e aí e aí